Bem-vindo clúmbula para pessoas apaixonadas por bons filmes. Sol da meia-noite. A culpa das estrelas. O maior de mim. Escola de espiões. Cada um na sua casa. Os mais jovens. 16 luas. Oeste sem lei. Todo dia. A Barraca do Beijo A Barraca do Beijo A Teu, Chimu, Umim Cloverfield, Monstru Motoqueiro Fantasma Jumper Sexto Sentido Crepúsculo Steak lent, anoite ser violento Garota Fantástica Obrigado e até breve A Barraca do Beijo Obrigado.